E aí pessoal, tudo bem? Aqui é FileHunter, estamos aqui em mais um vídeo de nossa série de Bioshock E no vídeo de hoje eu vou ter que falar um pouco baixo, pois eu tô gravando esse vídeo, são meia-noite e oito da manhã Então eu vou ter que falar um pouco baixo, né? E estamos aqui, se não me engano, na Arcádia, né? E o nosso objetivo principal é fazer o vetor Lázaro, né? Pra gente fazer aqui o controle da nebulização, né? A gente precisa fazer a fórmula do vetor Lázaro Pra ativar o controle central de nebulização aqui de Arcádia, beleza? E como vocês podem ver, né? No último vídeo a gente não vai ter setinha de objetivo Porque a gente tem que coletar muitos itens de diversas partes do mapa Então não vai ter seta de objetivo nesse objetivo do jogo, beleza? Tá, então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar um barril aqui pra ele ficar protegido Tu mesmo Vamos lá Só abaixar aqui um pouco o volume do som do jogo pra vocês gostarem do meu comentário E olha lá, toma Aê, morreu os dois Aê Opa Nossa, me queimei Tá, pegava esse barril aqui Opa Olha, tem uma câmera ali Opa Eita, calma Dá um choque nessa máquina Agora deixa uma foto Assim a gente pode subir de nível, né? Vamos ver até onde dá Putz, essa câmera me viu Opa Aê Opa, tô quase morrendo Tá, vamos Dá um choque hackeado normal Agora Agora tirar foto da câmera Vamos nessa Opa, pulei É, acho que não dá mais pra tirar foto, então vamos hackear isso aqui E vou deixar o vídeo mais rápido agora E vou deixar o vídeo mais rápido agora E beleza, hein? Eu falando aqui Eu falando aqui no meu comentário E eu Acabei desconcentrado Ah, que beleza A máquina matou ele Enfim, não tem problema Beleza, peguei o primeiro item aqui Um 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 fraço de cola Fila Tá, tem barulho de Big Daddy Eita Tem mais máquina lá no fundo Tirar foto dessa máquina E aproveitar Subir mais um nível aqui com ela agora Beleza Mais um nível na torreta Chegamos no nível máximo na torreta Então não é necessário mais tirar foto de torreta Graças a Deus Agora tirar foto de você, Big Daddy Aê, falta pouco Mais um pouco Daí o de frente Acho que já acabou Acho que já deu limite de foto já É É, já deu limite Vamos ver o que eu posso inventar aqui Hackeador automático Muito bom Será que eu posso hackear isso aqui? É Não, não ia adiantar de nada Cara, ia faltar item aqui Ou não É, acho que ia faltar Então é melhor nem hackear isso aqui Então vamos ver o que a gente tem A Arcadia é um lugar grande, mas geralmente rural Se você está procurando para a Arcádia A Arcádia é um lugar grande, mas geralmente rural Se você está procurando para a Arcádia Não tem algo particular Eu soube o que o que a gente tem A Arcádia é um lugar grande, mas geralmente rica Eu soube o que a gente tem Eu disse que a gente ir para um lugar novo Ele tem que ir para a Feira Agrícola Tá, esse cara aqui já está com um lugar no máximo Então toma essa Spoiler match chumbo Isso não tem nada para mim? Vamos nessa e ir para a Feira Mais uma área muito grande aqui de Bioshock Estou vendo que vou ter que perder um tempinho antes de voltar para cá Para mim ativar o vetor Lázaro, né? Porque eu vou ter que explorar demais Opa, opa, botou errado Caraca, mano Cadê essa cama? Cadê a máquina, cara? Nossa, bugou tudo, mano Olha isso Ah, tá, desbugou Nossa, cara Bugou tudo Uma câmera com um filme Nossa senhora Nossa, que barulho é esse, cara? Olha Tique Tique Nossa, que barulho é esse, velho Opa, pobre Vamos ver que a gente vai melhorar Aumento do dono da metralhadora O menor recuo da metralhadora A frequência da escopeta Aumento do dono da escopeta Vamos aumentar Aumentar o dono da metralhadora Aí, beleza A nossa metralhadora está muito mais forte Está um pouco mais forte, né? Opa Mano Mano Não É Tic Opa É Ó será quem nem vi olha aqui nossa onde eu já fui para lá um spice houdini nossa mano onde eu fui para lá coitada mano que isso vou usar aqui o auto hackeamento para ver esse cofre ae cara e mais itens aqui acho que não tem mais nada então vamos seguir o ver se a gravação aqui a new curfew will be enacted on Thursday that makes something like me I look at genes all day long I never do I see them Prince of Sin I could blame the Germans but in truth I did not find tormentors in the prison camp but kindred spirits these children I brutalized I've awoken something inside that for most is beautiful and natural but in me it's an abominable it's a personal instinct I'm just doing a última conferida aqui no local I don't know what's going on so let's go to a feira but the flashback for a gente agora sim feira agrícola botendo lá pra mim nove quase dez minutos de vídeo né aí a mostra de enzima encontrada 1 de 7 vamos ver essa gravação aqui julie, minha querida eu estou tentando fazer um negócio aqui você quer gastar tempo com meus amiguinhos então eu vou ter que começar a chargarem você por o prazer se eu vier uma vez mais e encontrar você lulando dentro das minhas eu estou pegando meu shotgun responde a sua pergunta sim meus dias com o becky são muito mais mas eu não tenho que lembrar algo sobre aquele enzima que você continua falando sobre vamos ver se consigo chegar no level maçã putz acabou o fim da minha máquina putz que merda cara que isso nossa tudo bugado mano ah cara o balcão que dá de sacanagem é tudo bugado mano pô mano não tô gostando disso cara começou a bugar o jogo tá eu vou hackear isso aqui pra ele conseguir uns filmes pra câmera então vamos nessa maluco foi difícil hackear essa máquina aqui hein pegar um filme aqui pra câmera aí pegou alguns 100 de filme aqui pra câmera aí granadas tá agora a gente vai ter que explorar com calma esse lugar aqui porque esse local aqui é gigante se não me engano tem o meu cista nesse local aqui também aí eu já vejo uma câmera eu vou tirar uma foto ali ó aproveitar aquela situação ah que merda a câmera me viu opa segurata 2 é chegamos ao nível 2 do tônico tá logo ôi ó no volta de você Vamos lá Toma essa Agora vamos hackear você Ae Agora temos o guarda-costas Coloca dessa câmera, tá aqui Deixa eu falar aqui a você também Ae E uma coisa que eu vou falar sobre isso é que quem tiver, sei lá, achar um pouco chato ficar hackeando É por causa de um bem maior, sabe? É pra evitar de despedir de munição, beleza? Seus filhos... Eles têm uma foto de você também Ah não, já chegam no level máximo já Eles são goulos de Frankenstein, mas... Malucos lá também estão ficando um pouco mais difíceis agora nessa parte do jogo Tá, vou pegar aqui essa máquina registradora Vamos ver aqui O que é isso aqui, cara? Um salame gigante E aí, batatas fritas Tá, vou quebrar essa aqui Vou pegar uns kits de vida Tá, vamos entrar aqui primeiro Uh, Big Daddy Tinha a foto do Gil Sister Aí, nota A Ah não, tinha a foto do Rose Nossa, nem vi que eu ganhei ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu não quero o Rose Ah, achei que ele não ganhou em pitch máximo do Douglas Sister Então, vamos tirar a foto do Grandão Tá, tem um cara aqui Opa, mais um item Água destilada Aí, uns potes têm o Vulgini Um homem que deve ter estilado Vamos ver se conseguiu chegar mais um nível dele Aê, consegui É mais fácil saber onde o espaço do Gil Sister É muito bom, cara Aê Opa, mais uma câmera Ah, caraca, mano Ainda bem que o O bagulho pra desligar o alarme Tá aqui bem do lado Ah, quer essa outra gama que tá aqui Beleza, agora eu vou me livrar dessa câmera aqui logo Aê, cara A velocidade de força reduzida ao hackear uma câmera de segurança Acho que eu não cheguei no nível máximo É, eu vou destruir você Pra não perder tanto tempo Caraca, mais uma Mais um cofre, mano Olha, eu só tô hackeando, velho Tá, antes de atacar esse Big Daddy Vou pegar um barril Que eu vi, ó Se essas máquinas não me deixarem passar Tá, pegar aqui um barril Aí, ó Barril, adiante Não é isso que eu quero Cadê o barril? Aê Opa, opa Ataca aí, de maquininha Vem cá Eita, puto Ele tá se curando Toma Nossa, cara Até o Big Daddy se cura nesse jogo Se cura ou nada É uma porta Eu viajei, cara Enfim, vamos resgatar essa menininha Não, não Não, não Aê É só essa Eu sei que eu sei que eu sei que eu devia salvar nesse level Então Beleza Vou pegar aqui a minha pistola Tá, deixa eu voltar pra essa área aqui Que eu ainda não vi tudo Mentira que tem mais uma câmera aqui Ah não, essa câmera foi hackeada Tá, agora temos uma breve caçada aqui pra procurar itens, né Tá, vamos começar aqui pro meio por baixo Opa Um tônico, cara Eu do Eevee 2 Ah não, o level 2 é esse aqui Os kits também te dão uma grande quantidade de Eevee Beleza Muito bem-vindo Tá, beleza Kit médico Noco genético Pegar esse barril aqui Você não tem nada, cadáver? Tem, tem dólares O que é isso? Opa Vem cá Não caiu o cadáver Toma Filha da mãe Opa Aê o socorro Eu nem sei porque eu tô pegando o barris, cara Minha porrada com a chave tá muito forte, cara Ainda mais com essas fotos que eu tô tirando Tô muito mais forte ainda, cara Então Não sei pra que necessidade Ah, mas vou pegar, eu não aguento, cara Toma Não aguento, cara Aí, pegamos uma água deste lado Aí, beleza Não posso nem ter nada, por enquanto Até posso Eu vou pegar uma munição de pessoal Catuxa explosiva Beleza Aê Vou pegar esse barril aqui também Opa Mais um Big Daddy É, só que tá dando muito pouco ponto, cara Nossa, tô usando alguém, cara E aí Então Aê Aê Toma Muitos, muitas coisas. Munição, dinheiro. Ah, só isso, cara? Ah, cara, achando que ia ter mais coisa. Aí, um letrador aqui. Tá, beleza. Vamos ver o que tem aqui. Mais coisinhas. Opa, uma passagem secreta. Mais uma gravação? Dr. Suchong, frankly, I'm shocked by your proposal. If we were to modify the structure of our commercial plasmid line, as you propose, to have them make the user vulnerable to mental suggestion through pheromones, would we not be able to effectively control the actions of the citizens of Rapture? Free will is the cornerstone of this city. I thought of sacrificing it is a force. However, we are indeed in a time of war. If Atlas and his bandits have their way, will they not turn us into slaves? And what will become a free will, then? Desperate times. Call for desperate measures. Yeah. Vamos ver mais uma gravação aqui? Yeah. Great. Vamos ver mais uma gravação aqui? e o aspecto dela, como se ela fosse em um lugar mais diferente do que o resto de nós. Eu, naquela época, era tão engraçado. Eu só queria que eles fossem mais apresentáveis. Uma das crianças veio e sentiu no meu lado. Eu perguntei, mas você pode ir para mim. Eu posso ver o Adam deslizando da cor da minha casa. E se você quiser, ela é grana. Sua esposa estrada no seu rosto, uma dourada. Aquela dourada está no seu olho. Eu sinto... Sua esposa. Como que eu nunca senti antes. No meu peito. Eu não posso respirar. E, de repente, eu sei. Não é esse filho que eu amo. Eu estou tentando, Sr. Alan. Eu estou tentando, Sr. Alan, Por favor, não me julgue! Por favor! Por favor, não me julgue! Tá vendo o lugar que dá pra ter 27 minutos? Só vou lançar mais um pouco aqui e daqui a pouco vou encerrar o vídeo Porque eu não quero o vídeo de muito longo, né? Apesar que nesse vídeo a gente não fez quase nada A gente só fez muitos hackeamentos e pegou só algumas peças É porque quando a área é muito grande, eu preciso explorar bem pra não perder nenhum item Acho que vocês entendem esse meu ponto de vista, né? A gente vai para o grande jogo hoje? Eu ouvi que os Raiders estão jogando Sem dúvida que você vai fazer isso Bem, vamos ver o que temos aqui Bem, vamos ver o que temos aqui Tá, aqui eu já fui Bem, eu acho Cara, eu achei melhor deixar pro próximo vídeo porque essa área aqui é gigante, cara, não dá Não dá pra ver toda essa área aqui em um vídeo só Então, pessoal, eu vou deixar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostaram desse vídeo, por favor, deixe o like no vídeo Que ajuda demais se for crescendo no canal Se você gostar do conteúdo do canal, por favor, se inscreva E deixa o like no vídeo E ativa o sininho lá no meu canal pra não se perder nenhuma notificação de sair vídeo, beleza? Então, me deixo por aqui Valeu e fuuuu